Música O Departamento de Química da UFSM realizou aqui no auditório da Multiweb um seminário sobre excelência em pesquisa com a presença de convidados internacionais. Membros da Royal Society of Chemistry participaram de uma conversa sobre pesquisa e publicação científica na área de química. Muita honra para a nossa universidade que nós pela primeira vez estamos trazendo uma equipe grande de representantes da Royal Society of Chemistry, que é uma das sociedades mais antigas do mundo. De química é a sociedade mais antiga, como memorou o ano passado, 175 anos e ela oferece grandes oportunidades para pesquisadores brasileiros, tanto de publicação como de cooperação. Interações com institutos de pesquisa, com universidades de modo geral, mas também com o setor produtivo empresarial e também com jovens estudantes. É muito importante, eu acho que em geral, que nós estamos mantendo nossos contatos desde a Europa, até aqui no Brasil e especialmente aqui em Santa Maria. Então, nós temos colaboração e assim, e é muito bom ver muito jovens aqui, o que é muito inútil em Europa. Eu fui atrás de uma conferência também, onde tivemos 50% de estudantes atendendo isso, e quando tivemos conferências como esse em Europa, então, nós temos que ver apenas os professores altos professores. Então, isso é muito útil, e para ver muitos jovens e para ver muito jovens, e para ter motivado para o ciência de química em geral. E a RSC precisa dessas conexões. E também, o Brasil tem muito forte grupo de pesquisa em analítica, e nós queremos, de fato, incorporá-los em nossas discussões sobre o futuro da analítica, da pesquisa, e assim por diante, em todo o mundo, e o Brasil é, claro, uma parte disso. Eu acho que é muito bom para a Universidade, para ter algo como a JAS e a RSC, é muito interessante, porque em nossa Universidade, nós também tivemos muitos pesquisadores brasileiros em nosso grupo, e nós trabalhamos com eles juntos, e eu acho que é muito importante, para ter a conexão entre o Brasil e o Reino Unido, e, em geral, em geral, em todo o mundo. É um grande prazer para mim estar aqui, em Brasil, em Santa Maria. E para nós, Brasil é um país essencial na Royal Society of Chemistry, é um dos poucos países do mundo onde creemos que a química está crescendo, há muita gente jovem, há cada vez mais universidades, os laboratórios estão muito bem preparados, os científicos são bons, e cada vez um porcentagem maior de artículos da Royal Society of Chemistry os publica gente do Brasil. O crescimento na química atualmente no mundo se produz sobretudo em países como Brasil, China, Índia, são os países com mais potencial. Para a nossa universidade, eu julgo como sendo de suma importância, porque ela permite abrir algumas portas, até então, que não estavam tão disponíveis para a nossa comunidade. Uma equipe desse gabarito vindo aqui, um deles é editor-chefe de uma revista importante da Royal Society of Chemistry, é um destaque muito grande, dá uma visibilidade muito grande para a nossa universidade, e permite uma melhor interação de pesquisadores não só do Reino Unido, mas de outros locais em que a Royal Society of Chemistry atua, com os nossos pesquisadores da universidade não só na área de química, mas de várias outras áreas correlatas, como farmácia, engenharia química, ciência dos alimentos e assim por diante. A Índia está crescendo, mas o Brasil está mais consolidado, em Brasil já há muitos cientificos, muitas instalações, estamos visitando as instalações do Dr. Flores aqui, e são magníficas, e estamos muito orgulhosos de estar aqui, e muito contentos de participar neste evento, com tanta gente, sobretudo com muita gente jovem. Obrigado.